Voltando aí com o detonado aí galera do Driving Top S1. Lembrando vocês aí que também estão fazendo diversos detonados e eu não vou nem citar galera, porque eu gosto assim de jogar vários jogos ao mesmo tempo, mas eu vou sempre colocando aí na playlist aí os detonados, beleza? Se você perdeu algum, dá uma conferidinha aí, tem coisa nova no canal, beleza? Hey, seja legal, cara, ok? Escute, só me abraça se você não gosta desse jeito, ok? Você conhece Rudy? Man, eu não conheço no Rudy. Oh, esse Rudy. Claro que eu conheço Rudy, ele é meu cara principal. Tem um pouco de coisa verde, e eu vou te cantar qualquer música que você gostaria. Você conhece o Hotel Gold Rush, Mojo? Damn, mano, hey, os treinos, veja os treinos, mano. Você conhece isso. Sim, sim, eu conheço. French guy na cidade, on the run, Miami, me diga quem ele fala, onde ele vai. O que é o Rudy? O que é o Rudy? Nós vamos sair bem, cara. Aqui é o quarto principal, voltou para o quarto principal do jogo, estranho. Vou salvar o jogo, galera, porque eu não sei o motivo de ter voltado para o quarto principal, que é o quarto dele. Mas voltou para cá, beleza. Em seguida aqui, então. Está só uma voltadinha assim, para vocês verem como é que é o quarto aqui. Como se fosse um quartinho que ele alugou para ficar, né? Aqui é para ter que rider para dar uma voltinha. Aqui é opções para mexer no som ou algumas coisas. Aqui é para você pegar o novo trabalho, que é como se fosse uma secretária eletrônica, né, galera. Hoje em dia a gente, acho que não tem mais isso. Você tem três mensagens novos. Eu vim aqui e aceitar o novo trabalho. Não precisa nem escutar a mensagem, galera. Eu também não vou entender a mensagem mesmo, então. Vou pegar o novo trabalho aí. Rola mais uma cena ECG. Parece que é o nosso quarto mesmo. Rola mais uma cena. Rola mais uma cena. Rola mais uma cena. Nossa, o cara para ali pra fechar a curva. Mano, o jogo, ele coloca os NPCs na posição para te atrapalhar, velho. Não tem nenhum motivo do cara estar parado ali, mano Não tem sacanagem nenhuma Posso parar pra polícia, não tem tempo não, mano Se ela quiser seguir, ela segue Ó, ó, olha lá Falei, olha lá Atrapalhar, queridão Polícia de frente, quer ver ali? Trabalha comigo, polícia de frente Falei Chapa aí, ó, cuzona Moleque, começou Caralha, na contramão os caras estão, velho Se liga, mano Na contramão os caras estão, velho Porra Os caras estão vendo na contramão Pra poder me atrapalhar, mano Errei isso, velho Chapa aí, cuzona Deixa eu ver aqui qual é a minha rota Minha rota é esquerda e direita Olha, desgraçado Cara, que que é isso, velho Que que é isso, mano Porra Os caras Nossa, viram ali, mano Como o cara fechou E aí, detalhe que esse jogo aqui tem seta, mano Os NPCs tinham que usar seta também Tentando passar, mano Demora tanto passar na curva aqui Que achei de obstáculos Que dá tempo da polícia alcançar, mano Aí Ih, caralho Filho da puta Sai da frente Despecial PC na minha frente, mano Que isso, velho Cara, que porra de missão doido é essa, mano Olha, um cara parando Onde eu preciso passar, ó Onde eu preciso passar, querido Primeira, segunda Como é que é? Eu tô onde? Mano, é muito ruim esse mapa, velho Puta merda Primeira, segunda, frente É aqui que eu tô com a placa Eita Foda, mano Olha, olha Olha isso, cara O cara tá fazendo a curva na contramão, filho Essa porra dessa curva Dessa parte aqui é neutra, ó Não fica nada aqui Os caras fazem a curva na contramão, filhote Olha isso, mano Meu Deus do céu, mano Aqui, ó, tá vendo Que ele não vem aqui normalmente Mas às vezes ele vem aqui só pra atrapalhar, mano Precisa entrar aqui, os caras vêm Nossa, parece que o jogo programa Ah, mano, tudo que eu vou fazer é porra Isso é de frente, caralho Que barulho, caralho Vai, porra Acelera, fiado Porra, que saco, mano Cadê a porra do lugar Pelo amor de Deus Que fase do capeta é essa, mano Ainda fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Nossa, não vou nem ver replay, cara Vou nem ver replay Porque fase longa pra caramba Se ver o replay dessa daí Pode ter aquele detalhe de dar merda Você tá entendendo? De dar alguma merda aí no replay Eu tenho que repetir essa fase Não tô afim de repetir ela, não Beleza, galera? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Essa fase foi ouçada, vi Vamos lá, ó Não esquece de deixar aquele like aí, galera Tamo junto